Desgraceira. Desde semana passada, neguinho, eu voltei a fazer live na Steam Crafts, tá ligado? Então se você é um cara que sempre curtiu minha live, cola na Steam Crafts lá pra ver a nossa live, já é? A nossa live começa a partir das 5 da tarde e vai até 10 horas, 10 e meia, até onde que eu tiver vontade de fazer live, tá ligado? Então se você é um cara que gosta da minha live e quiser dar uma moral pro canal, qual like eu tô jogando com vocês, já é? Então nós que tá, fiquem com o vídeo. Fui-se. Vamos que vamos, neguinho! Agora com o negão lexão, meu parceiro. Fala aí nega, o que eu vou falar com vocês, é o lele, é o estilo do narrador de futebol, rapidão, cadê o cara, o cabelo pra cima que tá bonitão, ó, ó, ó. É desgracieira. Enfim, rapaziada, sempre falo de graça, aqui eu tô com o pior mapa do jogo, que é o mapa do ato, que vai jogar com o pior penalidade do jogo, mentira, não, pior não. Mas pra mim é um dos piores, que, meu irmão, nego gosta muito dos personagens, nego, o mar, o elo, assim, ou nego que joga no console. Eu odeio, mas eu odeio é por quê, lele, é porque eu não gosto de jogar com essa porra, não acerto o tiro com essa merda, é impressionante, velho. Todo mundo fala que o lexão é um penalidade fácil, gás, caralho, eu não consigo, depois que botaram a arma dele rapidão, assim, eu não consigo jogar com essa merda, velho. Eu não acerto o tiro, mano, é impressionante, deixa eu ver no meio da partida aí, que eu não consigo, velho, eu, 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 eu tenho bloqueio, mano. Bloqueio alguma porra comigo aí, e essa partida eu já sei que eu vou perejar, mano, mas não tem que jogar, né, velho, infelizmente não tem como que tá antes de começar, né, velho, não tem como desistir, velho. Podia ter, né, como desistir a partida, assim, botar, dar um barra, surrender, e aí eu economizava tempo das play, né, velho, mas, né, vambora aí, velho. Tem nego por aqui, velho. Caralho, já tomei. Deixa eu, ah, se marcasse o Shalim, e aí, mano, vamos lá? Obrigado. O cara é meu, viu? Ah, não dá, mano. Meu Deus do céu, como que eu erro tanto tiro assim, velho? Também não sei, velho. Caralho, tomei, ó, tô tomando o Shalim, meu Deus do céu, eu sou, ó, parabéns pra mim, sou muito bom. Eu tô, eu tô, eu tô agoniado comigo mesmo, velho. Ah, eu vou matar esse Shalim nunca, pelo bicho. Katsugari, o cara nem tem compras, já tá me, pô, me estuprando aqui. Eu não consigo, já leve, se eu tenho bloqueio, velho, se eu tenho bloqueio, eu lindo. Ó. Caralho, o cara também tem uma mira mafiadinha. Corre, maluco. Corre, maluco. Não é possível, não. Matei, caralho, que sorte é minha. Caralho, mano, que sorte é minha linda. Pô, obrigado. Ah, velho. Marca tanque não. Tá aqui, tá, cara? Marca tanque não, caralho. Porra, mano, é... Eu erro isso tudo mesmo ou o jogo tá de graça com a minha cara? Pô, mas a gente também tem um suporte decente, né, velho? Vou ter que pegar esse chalinho aí. Pô, chalinho, vou pegar... Mano, vou tentar fazer um caminho alternativo aqui, neguinho. Ó o caminho alternativo, ele é um vento. Isso aqui é caminho de flanco, neguinho. Só um brabo com esse caminho. Mano, vai macacana, neguinho. Macacana é um inferno. Caralho, mano, você é brabo mesmo, hein. É pra... Caralho, moleque. Ó como o suporte faz falta, velho. Na moral mesmo. Deixa eu desmarcar ele aqui e marcar outra pessoa. Mano, só marca esse, mano. Aí que eu quero que marca, não marca não, né? Meu Deus do céu, velho. Pô, o cara tirou a série pra botar essa porra, mano. Tá aqui, velho. Isso não tá curando ninguém, viado. Na moral, vai perder com essa porra, Sheda. Meu Deus, Sheda. Eu vou fazer que eu tô botando essa porra, que eu batei dois também, mano. Mas vamos, boa, mano. Vou tentar alguma coisa. Vem, neguinho. Deu mole, deu mole, cai duro. Só admit, só admit, você caiu duro, vai. Ah, tá aqui. Ah, velho, é o cara aqui. Vem agora com esse cara aqui, mano, senão eu tô cudido. Caralho, mano. Mata, mata. Vai, 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 vai. Tá viajando, tá viajando, vai, vai. Não chega rápido, vai. Isso, viajou, viajou, tomou, viajou, tomou. Viajou, tomou também. Cansado, viajou, tomou, mano. Cara, como que nem eu consigo jogar com essa porra? Não consigo, não. Meu Deus do céu. Ah, não acredito. Cara, o cara vai fugir de mim, velho. Eu tenho que botar a eliminação, né, velho? Um rasgo de vida, pelo menos, né? Porra, na hora, na hora. Gastou nessa cura, hein? Tá por aqui esse merda. Caralho, é isso, mano. É muito cego, velho. Caralho, velho. Não é possível, não. Deus do céu. Deus do céu. Não é possível, não. Vendo esse count aí, Léo. Tá como que eu erro tanta coisa assim, mano. Eu juro que eu acerto, mano. Eu juro que na minha mente eu tô acertando. Caralho, eu pego por costas que eu não consigo finalizar ele de Lex, mano. É impressionante. É só com esse flanco que acontece isso. Ó, vou de novo flancando, hein? Ah, não. Cada minha, pelo amor de Deus. Caralho, meu. Não dá, mano. Não dá. Pelo amor de Deus, velho. Bloqueio. Boa, eu dou um pouquinho, eu dou um pouquinho. Ó o triple. Pelo amor de Deus. Ó o quadro. Qual é, time? Qual é, time? Qual é, time? Porra, quadra. Quadra, quadra não, filho do céu. Quadra não, filho do céu. Pelo amor de Deus, time. Meu Deus do céu. Eu comprei demo pra quê? Eu não comprei demo, não. Eu não comprei demo. Eu comprei demo errado. Eu não queria comprar demo, porra. Ai, caralho. Eu comecei bem zão, mano. O cara tá me estuprando esse shaling aí. Desculpa, minha net está caindo. Não tem problema, não, mano. Eu te falo, não tô botando a culpa nem em você, ô bomba, bicha. Tô botando a culpa mais em mim mesmo, velho. Que eu tô uma merda aqui. Mano, eu dei essa... Mano, essa porra de marca do Alex também é uma coisa de idiota, hein, velho. Só marca tanque, velho. Pra que eu quero marcar tanque? Quero marcar dano, caralho. É bom de dano do dano. Você dá a marca de novo, vai. Porra, melhorou pelo menos. Não era o que eu queria não, mas... Quero marcar o shaling logo de cara. Ou a Taira. Mas... Pô, eu não vou falar nada não, velho. Eu não vou discriminar ninguém, não, velho. Não vou discriminar ninguém, não. Porque eu também não tô lá pra nem minha parte, né, neguinho. Boa, eu vou pela direita logo. Ah, que não tenha ninguém aqui, por favor. Opa. Opa. Ah, velho. Porra, ganhei, ganhei. Fala de marca tanque, cara. Caralho. Tanta ganha pra tomar. Não é possível. Não é possível. Tomou, bem de graça, bem de graça. Não pode fazer nada contigo, não. Caralho, mata os caras aqui, mano. Pelo amor de Deus, vai. Pô, única coisa boa de ter ocupado é muito doido, velho. Porra. Pô, acho que a gente não vai voltar logo, então vamos tentar aqui. Eu vou tentar pegar flanco. E aê, vacilana. Agora foi. Caralho, olha quando a bala acaba. Posso cortar sua porra dessa? Posso não, velho. Porra, finalmente, hein. Rapaz, finalmente fiz uma aqui. Não aguento essa porra, não. Boa, boa. Ué, pipizão. Ué, pipizão. Boa. Deixa eu ajudar o xalim daqui. Dá pra cá, né. Cara, eu rodei aqui e não achei o xalim, cara. Tu acredita? Deixa eu rodar de novo. Eu tô vindo ele pra cá, mano. Me fudeu. Ah, ele tá aqui, ó. Olha só. Tô morto já. E rodando eu ganho o xalim na chave, velho. Olha só. Caute 3. Dá eliminação, né. Não dá eliminação, não. Não bota porra nenhuma por enquanto. Tá bom assim. Caralho, não sei nem como a gente capturou essa porra, velho. Pra pôder, mano. What about me, bicha? Meu Deus, olha o xalim estuprando. Xalim é foda, cara. Caralho, a mulher cismou comigo, hein. Na moral mesmo, hein. Ela dá igual com a lendária. Pelo menos ela é aquela andada de dano, né, velho. Caralho. Ai, ai, eu fomei meu cu. Cuidado aqui. Pô, pelo menos isso. Caralho, é muito ruim jogar de... Eu odeio jogar de Lex, velho. Eu não aguento não, velho. Tá ralfado, tá ralfado. Bota a cara lá alguém, vai. Recuei aqui pra tu me ajudar, hein, meu bicho. É, não adiantou muito, não. O cara vai levar eu e você. Ou não, né, que eu tomei uma cura aqui. No peito. Valeu. É o Bip que matou. Fior não, que o meu time tá pegando. Caralho. Caralho. Porra, mané. Pô, a Eve também tá o peso morto, caralho, velho. Eu morri pra Inga? Não é possível. Vou meter um... Sei lá, vou botar o Monzabe. Foda-se, vou jogar aqui nem caroço mesmo. Monzabe, tá ligado? Demolidor. Fazer o 7 todo vermelho, mano. Se for, vou botar até build-o. Só de sacanagem, tá, hein? Pra quebrar a torreta de... Torreta de Beric que não tem. Mas não tem como chegar ali, não, velho. Fala por dentro. Aí, ulta aí na gente, vai. Boa, boa. Bela última, neguinha. Siga a discurso quando você ulta assim na gente, tá ligado? Pô, esse rapazinho tá uma chata da desgraça também. Rapaz do céu, hein, mano? Olha a lexão também, neguinha. Neguinha da tezab. Opa, que gerombona desgraceira, velho. Vou meter pela direita ali de novo. Marca um dano aí, lá. Tá bom. Vamos no Kougar, vamos no Kougar mesmo. O Kougar é o que a gente tá ganhando lá, mano. O Shalem tá chato. Paz, cara, o Shalem tá... Tem alguma parede aqui invisível que não deixou passar, velho. Mas, enfim. Vamos no Kougar logo mesmo, velho. Que o Kougar... Né. Shalem, não tô conseguindo. Tá, tá, tá demais pra mim esse Shalem, velho. Vambora. Caralho, mano. Tô metendo tudo o kit vermelho, velho. Olha só que desgraçado que eu sou, velho. Tô pela direitona mesmo, foda-se. Ninguém me viu. Shalem tá ali, ó. Passando nas costas, cara, mesmo. Ah, vai, vai. Ah, Léo. Porra, ele tá de sacanagem também, mano. Não é possível. Ah, mano. O Pipizão. Porra. Fudeu o esquema, velho. O cara me viu. Agora tá vindo em mim, ó. Ó, que cruzão. Não é pro pereba, tô nem fudendo, maluco. Só puder mesmo. Bata, bate, bate. Boa, hein, Naronna. Tá aí, vou pegar essa porta aqui. Porra, mas tem que acertar também o tiro. Mano, eu não consigo. Vai vir em mim. Tô só dribando, só dribando. Vem, vem. Vem só no drible. Vem só no drible. Meu Deus do céu, velho. Deu mole, deu mole. Olhou pra trás e não se fudiu. Vem, tá aqui em volta. Aqui em mágico. Tomou. Não matei esse cara? Como, neguinho? Agora matei. Foda-se. Pensei que ele tinha feito um triple kill lá nervoso. Tomou no cu. Vem. Vem, vai tomar no cu também. Tomou no cu também. Pô, meu parceiro. Que desgraça, hein. Vem, vem, vem. Vamos lá, vai, vai. Tomou na desgraça também, neguinho? Rapá. Como que nem eu consigo. Não consigo não, velho. Pra poder mesmo. Para de marcar can, cara. Que coisa de idiota. Marcar can, cara. Eu meti o pé daqui, velho. Porra. E aí, de boa? Nem viu aqui, né, mano? Nem viu aqui, né? Pelo amor de Deus. Acesse tiro, Leo. Desgraça. Pega, pega o cara. Pega o cara. Para de pular o palco todo aí, que eu não consigo acertar, mulher. Morreu, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu estou matando esses caras com, velho. Na moral, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mata, 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 mata. Boa, Leo. Vem, 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 vem. Boa, bela cura. Boa, porra. A mané é boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Impõe, empõe, empõe, meu Deus. Hum, desgraceira, mano. Maluco, não aguenta mais essa partidão. Eu não sei levar com esse cara, velho. Na moral, não dá. Pra mim, não dá. Pra mim, não dá. Não dá, não dá. Não consigo, velho. Não consigo. Caralho, meu Deus do céu, velho. Você já está morto. Caralho. Até que o gameplay não foi ruim, não, velho. Na moral mesmo, ó. Meu Deus. Caraca. Isso aí foi bonito. Foi, foi, foi beautiful. Foi beautiful. Deixa eu ver a situação como foi aqui. É, viu, o Bomb King voltou. A gente conseguiu placar ali. Caralho, 100 mil caras. Não é possível, não, velho. Na moral, não é possível. Não é possível, não. Caralho, como eu consegui carregar essa porra, velho. E eu chego do canal, jogando mal, velho. Não sei. O incorporador com o Chave foi um Deus. Meu Deus. Enfim, negocinha foi o vídeo. A gente perdeu o curtir. Se gostou, deixa o like. É isso aqui no canal se conhecia. É lógico que tá. Não me peçam mais videojacks. Eu não vou fazer, que eu não consigo jogar com essa porra, não, tá? Enfim, tamo junto. Valeu, um abraço. E, ó. Beijo, mãe. Fiz, meu Deus do céu. Vamos jogar Minecraft, é. Vamos jogar Minecraft, é. Vamos jogar Minecraft, é. Matar galinha, é. Tens, truí, KG, matar galinha, é. Vamos jogar Minecraft, é. Vamos jogar Minecraft, é. Vamos jogar Minecraft, é.